Tarefa do Neto pra você jogar, brincar com a gente aqui e claro, quem sabe ganhar o cópia-caneca do programa Piracicaba Agora. Deixa eu mostrar o cópia-caneca, valendo a tarefa do Neto, já vou explicar como é que é. Quem conseguir cumprir a tarefa, o primeiro vai ganhar o cópia-caneca do programa Piracicaba Agora, 10 anos do programa Piracicaba Agora, vai ganhar o cópia-caneca, tá bom? Quem conseguir, oferecimento da Piracops, alô Cleiton, meu amigo, um abraço pro Cleiton da Piracops, você tem o telefone do Cleiton, você pode ligar pra poder deixar aí preparadinho os seus copos, as suas taças, olha isso que legal, personalizado, canecas, é só entrar em contato com o Cleiton, 992-14-0204, o Cleiton vai preparar o seu logotipo nas canecas e nos copos, falou? Fica bem legal, vou explicar pra você, tarefa do Neto, eu vou falar um objeto, muito fácil, muito fácil, você vai pegar esse objeto, vai filmar você e o objeto, tá aqui Neto, tem que falar e tem que aparecer, você e o objeto, o primeiro que chegar no 991-411-1048, vai ganhar o cópia-caneca do programa Piracicaba Agora, beleza? Fala Dona Maria. Muito fácil, você quer uma? Eu quero muito fácil, porque eu quero entregar a caneca, eu quero dar a caneca e o cópia. Muito fácil, Neto. Muito fácil, pode ser? Quer que eu fale? Você que sabe. Vai, vai você. Fala, pode falar. Ah, quer que eu fale uma? Você que fala, eu quero que eu fale, pode falar. Então gente, hoje, a gente vai fazer a fruteira aqui. Queremos bananas. Tem bananas aí no seu caso? Yes, nós temos bananas. O primeiro que aparecer com cacho de banana. Neto, tá aqui, ô, um cacho assim, uma penca. Cacho é muito difícil, né? É cacho ou é penca? Ana, você que é chegada na banana, é cacho ou é penca, Ana, que fala? Eu falo um cacho. Você fala cacho? Olha o cachinho. Um coletivo de banana. Um coletivo de banana, é? Penca, né, caixa de uva, não é? Caixa de uva. Penca. Penca. Bananas. Bananas. Queremos bananas. O primeiro que mandar o vídeo segurando as bananas, tá aqui, Neto. Tem que mandar pro WhatsApp, 991-411-1048. O primeiro vídeo que chegar de bananas, você e as bananas, vai ganhar o copo. E a caneca do programa apenas que agora tá fácil, né, gente? Tá fácil. Vamos olhar pras fruteiras. Vamos nos deliciar com as frutas. Alimento rico e maravilhoso. Fala, Maria. O pessoal escrevendo que vai ser sucesso. Não precisa abrir não, Bruno. Vai ser sucesso, Craveiro e Cravinho. Aqui o Marcel tá escrevendo. A dona Marlene já tá escrevendo pra mim aqui, viu, Neto? Você falou, ela já escreveu. Titio Luiz mandou um áudio no outro telefone, já vou ouvir já. Pronto, vamos colocar o Titio Luiz. Ele ligou pra mim? Ele ligou? Liga aqui, Titio Luiz. O senhor não quer ser filmado? Tudo bem, Titio. Não tem problema, Titio Luiz. Mas eu quero ouvir sua voz. Liga pra nós aqui. A Ana vai ligar pro senhor ou o senhor vai falar ao vivo comigo? O senhor vai falar ao vivo comigo? O senhor falou na rádio, o frentista foi lá com ele. Neto, vem aqui. Eu fui lá ouvir. Liga pro Titio Luiz, Ana. 991-411-1048. Eu quero um caixo de banana. Pode ser banana nanica. Ana, qualidade de banana. Tipo de banana. Banana nanica. Você. Maçã. Banana maçã. Banana prata. Você. Da terra. Da terra. Banana... Eu não sei mais de banana. Banana... Ouro. Banana ouro. Ouro. Banana. Prata. Prata. Banana... Banana maçada. Banana maçã. Banana com aveia. Banana maçã. Não sei mais de banana. Queremos banana, gente. Vai. 991-411-1048. Ninguém tem banana em casa. Vai acabar o tempo. Ana, eu não acredito. Ninguém tem banana. Ai, povo. Vamos comprar banana, hein? Chegou. Parou. Olha, 52 segundos. Ai, tá o áudio aberto. Peraí, peraí. Peraí, que tem outro áudio. É eu que tô falando ali do outro lado. Chegou já, gente. Já chegou. Chegou, chegou. Vamos ver se vale, se é banana. Às vezes mostra pera, né, Ana? Não pode. Tem que ser banana. Deixa eu ver. Eu pedi e falava, devia ser maçã, mas fica pra próxima. Vai lá, deixa eu ver. Aqui, Neto. Banana. Aê! Aí, tá aí as bananas. Olha lá, o cacho. O cacho, uma pica de banana. Quem que é, Maria? Doroteia. Doroteia, um beijo no seu coração. Você ganhou o copo e a caneca do programa Pirescaba agora. E da Piracopos, na tarefa do Neto. Oi, banana! E da Piracopos, na tarefa do Neto.